Fala rapaziada da internet, tudo beleza com vocês? Mr. Big Evolution Aqui em Portugal Vamos entrevistar, fazer uma entrevista com mais um atleta E esse, segundo lugar Primeira vez dele da Europa Mas quem vai falar tudo isso é ele Eu vou apresentar isso para vocês, que eu já sei que muita gente conhece Senhoras e senhores, Guilherme Boa tarde galera Me chamo Guilherme Galberto Atleta IFB Pro League E, segundo lugar em um dos maiores campeonatos da Europa Perdendo apenas para um dos melhores atletas da Europa Estou feliz, estou muito feliz, muito satisfeito Tenho um próximo desafio Mas ainda não vou revelar E até a próxima A próxima vamos estar brigando novamente pelo título Me diz uma coisa Essa aqui, lógico que você falou já que é a primeira vez na Europa E no Brasil, o que você já participou no Brasil? Quais os campeonatos que você já participou? Esse é meu segundo ano como profissional É o meu quinto campeonato como profissional E venho me destacando Estou fazendo um bom trabalho Nunca fiquei aí fora do pódio Desde a minha primeira competição E hora para a próxima Deixa eu te falar E qual foi a sua preparação? Alimentação? O que você comia na sua alimentação? Olha Para chegar nesse shape A preparação aí chega na fase final A gente tenta e vamos colocar assim Tem um mês atrás eu já estava com mais ou menos 1.600 calorias Basicamente Uma dieta de ovo ao frango Arroz e batata Ovo Então é bem restrito para você chegar em um percentual de gordura mais baixo Onde que a minha categoria no fisiculturismo pisa Um percentual de gordura bem baixo Ah, legal E o treino? Como é que era o treino? Você já era muito pesado? No treino a gente chega até treinar Quantas vezes? Três vezes? Três vezes no dia Treino dois aeróbicos e uma parte de musculação Ah, ok E o que você disse para as pessoas que querem ingressar na sua categoria também? Que estão começando? Que estão vendo o seu vídeo? O fisiculturismo, você tem que amar ele Tem que gostar realmente É um esporte, é o esporte mais difícil aí Com toda a certeza De se praticar, de virar hobbies É muito sacrificante Mas se você gosta realmente, então não desista Eu estive conversando com alguns atletas Eu estive conversando com alguns atletas E eles falaram sim que vieram pelos meios próprios Não tiveram patrocínio Eles que ralaram Você teve o patrocínio e quer citá-los aqui no vídeo? Claro Hoje eu tenho o patrocínio aí Meu patrocínio principal é da New Millen Da parte de suplementação Tem a Fênix, tem a Botica Fontenelle Então agradecer a todos esses aí Sem eles, realmente seria muito difícil estar aqui Ah, legal Deixa suas redes sociais para as pessoas se seguirem Meu Instagram aí, Guilherme Galberto Pro Segue lá Que lá eu mostro toda a minha rotina aí para vocês É isso Bom, nós vamos ficando por aqui Vamos se despedir do campeão Guilherme, prazeresão para você Força aí nos próximos campeonatos E tamo junto Deixa eu falar com essa galera Vocês gostaram do vídeo? Dá um like Não gostou? Deslike Não esquece que o Felipe falou Dá um like e não chorar Quem não viu o que o Felipe falou? Gostou do vídeo? Dá um like Não gostou? Deslike E segue a gente para mais entrevistas Curte aí Dá uma lista aí Dá uma olhada na playlist aí Que eu vou fazer uma playlist Só sobre vídeos Só sobre os atletas Aqui de Portugal Do Olimpia E do 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 Mr. Pro Aqui Beleza? Tamo junto É nóis I wanna be the greatest Everybody on their face I look around I feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up From the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit That I think is amazing E mais